É a 75-300. Apesar da distância mínima para a Focus ter de 1,5m na 75-300, ela permite que você consiga chegar bem próximo dos seus assuntos. Às vezes, parece até mesmo que foi tirado com uma macro. Mas para aquela pessoa que tem vergonha, se sente inibida na presença de uma câmera, então a tele permite você chegar mais perto, sem que você esteja perto. A gente estava dirigindo aqui na estrada e apareceu um cacará, e ainda bem que eu já estava com a minha lente pronta aqui, e a gente acabou conseguindo registrar uma foto dele bem interessante. Com a tele a gente conseguiu ver que ele estava com uma cobra na boca. Surreal, cara. É a 75-300.